Música Fala pessoal, hoje nós estamos aqui em Lagoa Santa, vamos sobrevoar a lagoa com drone E hoje o dia está bom, está bonito, céu azul, temperatura 24 graus E é isso aí, vamos filmar e vamos ver o que vai dar Se gostar, compartilha, curte e comenta Vamo junto Música 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 Eyes in the sky, gazing far into the night I raised my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you 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 For the motion that the light shine through Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau